E aí Salve rapaziada, seja bem vindo ao meu canal Estou trazendo aqui mais um vídeo Uma solo ranqueada Tô caindo aqui na clock Bora ver, pegar meu mapa Tranquilo, tranquilo 3, 2, 3 Bora ver Opa Ver se tem negado aqui embaixo Achei um, achei um Toma, toma, toma Desgraçado Tapa do caralho Bora, bora atrás dos outros Ai, ai, ai Taquei gelo Calma, calma Relam kit Relam kit Galera, daqui a pouco Depois da treta Explico mais algumas novidades Aqui pro meu canal Calma, beleza Calma aí Calma Corre, corre Miserra Porra Esse boneca é operado É Oxe, 12 Não Cadê MP40 De 12 De 12 Eu sou um lixo Noob Mais um kit Uma lenha de AR De boa Tranquilo Galera Obrigado pra quem Vem me acompanhando Aí na minha página Vai tá aparecendo Aí na tela Beleza O nome da minha página Arroba Free Fire Game Me segue lá Manda pra geral Obrigado a galera Da minha guilda Aí também Guilda FFG Que vem Sempre me fortalecendo Aí nos vídeos Nas lives Tamo junto Bora Cadê os caras Tem cara embaixo Tem cara embaixo Valeu Miserável Passou Bora Calma 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 Então Vou Escutar melhor Tem negari Tem negari Não vem Tranquilo Vem tranquilo Vou ser afobado Vou ser afobado Calma 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 Bora 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 Doidão Lá vai Toma 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 Desgraçado Toma Ai 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 Mão Capa Vai lá O quinto Não Estou com 200 HP ainda Ipo De boca 3 Ai Gel Tamo junto Tamo junto Essa parte vai ser Insana Meu parceiro Deixa o like Aí galera Não se esquece Manda pra geral Vamos ver Vamos ver Se tem um padu Aqui Além Um Já Vai Beber Bora 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 tá doidão e aí e aí agora agora a galera também vou começar a fazer live na nimo tv beleza vou ver quando vai ser minha estrela vou trazer vários conteúdos também pra lá em breve vou trazer também vídeo aí com a galera da minha guilda beleza eu soares pereira é chefe e uri geral geral vai tá aqui comigo participando da minha live também lá na nimo tv blindar aqui meu coleto em breve também galera um membro da minha guilda meu vice-líder né vai tá começando a fazer live aí no youtube beleza é vou deixar o canal dela aí ffg pereira tamo junto to fortalecendo também minhas lives e aí e aí dá uma loteadinha tranquilo tem afobamento opa parada e aí 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 galera e aí 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 quero treta quero treta assim foi mal pelo lego aí é porque trava nenhum fiquei tranquilo Margareto falar novo aí agora bora bora tom m Beispiel desgraçado o você vai tirar em mim já sabe né opa toma toma desgraçado hija foi um Olha o outro, nasce aí Foi Olha o gato Toma, capa do caralho 81, viado Procurar um MP40 Um MPzinho pra mim aqui Pro negócio ficar mais 12 Corre, misera Pegar aqui, pegar aqui Procurar treta Vamos 6 quilos Bora, bora, bora Quero treta, parceiro Treta Já veio platina, viu Toma, toma, toma Quase subi Você não vai escapar Toma Ui Um aqui, um mais 7 quilos, parceiro Solo rank é Tá fácil demais essa partida Família Em breve vou trazer no esquadro monstro Aí na minha guilda pra mostrar pra vocês, beleza Já tem um aqui Já tem um aqui Ele é MP40, velho Na moral Toma Ai, meu capa Oxê, xê, xê, xê Não É um platina Isso aí, ó O que é que esses capa aqui Jogando Opa Tem nega ali Vamos que vamos Em breve também, tropa Como eu posso dizer Minha guilda vai estar participando de vários campos, beleza Campeonato Torça lá pela gente Pra vocês ficarem mais informados lá Seguem minha página lá no Instagram, beleza Vai estar aí no Primeiro link da descrição Segue lá Compartilha pra geral Se esconder aqui um pouco, né Tranquilo Sem afobamento Uma partida sai bonitinha Com boiá, né Porque eu só posso partir daqui em segundo lugar Com as suas skills da hora Quando eu vejo em segundo lugar Não é assim não, né, capa Melhorar mais Treinar Procurar evoluir Pra trazer vários skills aí pra vocês Top Topzera Trazer meia guilda aí pra vocês também Pra vocês verem E vou esperar vocês torcendo lá Pra gente lá no campeonato, beleza Bora, vai que vamos Tem nega ali, tem nega ali Ó uma aqui, quer ver Certeza Calma Vamos ver se tem gente nas costas, né Opa Tem cara aqui Toma, toma, capa Toma Toma, toma Já era Eu e mais dois Eu e mais dois Calma, calma, calma Calma, calma Fala tu Fala tu Fala tu, papai Galera, quem gostou do vídeo Galera, quem gostou do vídeo Vai logo deixando um like aí Toma, toma Toma, toma Opa Galera, quem gostou do vídeo Deixa o like aí Compartilha com o geral Deixa o like Se inscreve Tamo junto Tentar dar o boiá aqui Pra sair legalzinho Pra sair legalzinho a partida Ai, miséria Desgraçado Ele tá lá em cima Eu vou segurar ele no gás Vamos, vamos, vamos Corre, miséria Corre Opa Vou segurar ele no gás Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha aí, olha aí Toma Oh, não subiu não Olha lá E até o tempo que ele vai chegar na safe Quer ver Olha aí, olha aí Olha o caranguejo Toma Segura, segura Travou, travou Doidão Chegou outra arma Ai, oh, miséria Meu Deus do céu Tocar um gelo aqui Só pega a bomba agora Brincar um pouco aqui com esse platinho, né Pra ele sentir o gostinho do boiá Que eu vou dar boiá, eu Ui, toma T, T, D Calma Dez, dezo Oito Vai ficar cego Vai ficar cego Toma, desgraçado Esse boiá é meu, miséria Galera Galera, deixa o like Compartilha com os amigos Tamo junto É nóis É nóis É nóis Amém